Eles têm medo de mim, tá? Quarta pergunta Primeiro é o Flávio Essa pergunta eu vou entregar Eu vou entregar Qual eram seus apelidos de infância? Flávio não gostou da parte do seu apelido ali, gente? Já tá se reconfondo Salve, salve Família linda Hoje eu tava aqui com os meus filhos adolescentes Lindos, né? No vídeo de hoje a gente vai descobrir vários O que que tu falou? A gente vai descobrir vários segredinhos Deles, mano É segredo assim que Eu vou até olhar o celular pra ver qual foi a última mensagem ali Então se tu gosta desse tipo de vídeo Deixa o teu like, descreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia, Flávio Seremos 10M 10 o quê? 10M 10 milhões de inscritos neste canal O vídeo de hoje é respondendo perguntas aleatórias A gente pegou algumas perguntas criativas aqui no Google É verdade Ih, como é que é? Repete Vai, vai Gente, eu fico mandando repetir porque eu passo tudo meme Quem já assistiu meus vídeos sabe tudo virar meme Então vamos lá Primeira pergunta Qual foi a última pessoa para quem você mandou mensagem? Como eu estou no celular do Flávio Eu vou ver aqui qual foi Calma que vai chegar a tua vez Vamos ver Foi o meu primo Aqui Foi o meu primo Ele mandou aqui O que foi, Flávio? Não fala o nome de ninguém Gente, o Flávio Ele está numa vibe que não pode falar o nome de ninguém aqui Porque eu acho que é para uma crush não saber Porque daí a outra Entenderam, né? Uma saber, a outra sabe Uma saber, a outra sabe e aí Aí a gente falou A tua reputação Por que reputação? Reputação Eu falei reputação Reputação É isso mesmo que vocês entenderam Então foi para a Mopri Por falar nisso Eu fui para o Gu Que ele mandou outra mensagem Ele botou Nunca vi e ganhou Certo? Foi no Free Fire O Gu vai vir aqui gravar vídeos Se já não gravou Vai estar gravando Ele vai estar no canal Aqui num vídeo Pesadão E tu, Lara Para quem foi a última mensagem O que foi? Foi para o meu bebê Mostra aí Mostra aí Mostra aí O que você escreveu? Eu quero ler Eu vou ler para vocês Gente, porque não pode esconder nada Assim, ele mandou a foto da minha cachorra Que é minha filha Eu falei Mamãe ama? Porque eu sou a mãe dela É, mamãe ama Minha cachorra aqui Bem sequinha Igual Doadona Bem magre É porque a Lara está um camis Tá, coragem Que ele já engordei Gente, se ela fosse um posto A camis Ela seria o bad night E o Flávio seria o que? Gente, não é melhor não falar Vocês viram aqueles negócios Que eles botam na horta Que fica girando Como é que é o nome, Fabinho? Não, não dá pra ver Não, não dá pra ver Não, o Flávio seria um helicóptero Gente, se ele fosse trans Agora, por que? Eu não posso dizer, né? Olha aí, Flávio Se eu sou o patinete Ele é o helicóptero Olha ali, Flávio Olha ali, Flávio Olha ali, Flávio Estamos aqui Estamos aqui Pergunta número 2 O quão atraente você se considera De 0 a 10? Então, assim, ó Pra quem não sabe O meu cíndio Ele é o mais sensual Do todo dia Ah, vai dormir lá Vai dormir lá Vai dormir lá Eu vou falando sério Eu vou até pesquisar Pra vocês, ó Ela é o que? Taurina Gente, de minha mulher Chata Pesquisei, gente É o seguido mais top Assim, mais sensual Então, essa aqui eu quero ver Essa aqui eu quero ver Do Flávio, tá? Porque eu vou ver aqui No histórico, tá? Qual foi a última coisa Que você pesquisou no Google? Vamos lá, então, gente Vamos lá Olha lá Olha lá também Vou olhar também, calma Não só ligar aqui o Wi-Fi Calma aí, gente Que eu preciso, assim Pra ver histórico É um negócio Sai É a última pesquisa do Google, mano Sai da pesquisa? Não Poxa, eu pertei aqui Não vou avacalhar Não vou avacalhar Não vou mostrar Não vou mostrar, calma Tá aberto aqui no Google? As perguntas ou não tá no... Eu não vou mostrar Safari, né, amado? É no Google? A última pesquisa foi isso? Do Google? Não, calma Não tá no Google Não, não tá no Safari Não quer avacalhar É só clicar aqui, gente Calma, ó Ó Ó É o nervosismo, cara Se cagou na hora Tu se cagou Visto quando a pessoa deve, cara Quem já viu os vídeos que eu vi ali O histórico do celular dele Sabe, gente Que só tinha O Flávio Mato perdido Era pesadão, mano Vamos lá Vamos ver o da Lara daqui, Lara Mas vai Vamos ver o da Lara Não 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 pegou o celular Clica aqui, ó Tira aqui Tá de internet, hein, mãe? Ela botou tônica Tônica, pra quem não sabe É uma cerveja doce Eu tava pesquisando Porque eu fiz uma parceria É cachaceira, mano É cachaceira Eu preciso saber falar o português corretamente É cachaceira Realmente Aqui, a quarta pergunta agora Parece que ele se aprofundar em feira O quê? Parece que ele se aprofundar Ele não quer deixar fazer o vídeo Como o vídeo tem que ser feito, mano Rápido, não Ele tem medo A gente tava na pesquisa já Eu queria ir no histórico Que histórico? É pesquisa, é Não se possa 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 Quarta pergunta Se você tivesse que ouvir só uma música pro resto da vida, qual escolheria? O Flávio, eu já sei, mano Ninguém aguenta mais, cara Já sei Ninguém aguenta mais nessa casa aqui Escutando o garoto, eu vi sorriso Mas é uma discornação tão grande Que vocês não tem noção, vai Canta aí agora Ela só quer ouvir, ó Só quer ouvir MC Cabelinho em busca da meta Em busca da meta Com nós não tem conversa Vacilou meu irmão, o bicho pega Vai Vamos cantar a música Eu tenho que ficar 4 anos e não sabe cantar Canta a tua música aí, que tu deveria ter errado pro resto da vida Deixa eu falar agora Primeiro é o Flávio 5,62, 65 Oh, essa música é de quando o Flávio era bebê, quando o Flávio era bebê Ela é de quando ele era bebê Tá, ele não cantou Vai Já era já Ninguém entendeu qual é a música Tu lembra, pai? Poxa, sorriso maroto, 1,65m 1,65m Mano, parece que ele tá com a língua presa, esse garoto não dá pra pegar a pinça e fazer gato. Você compa essa língua hoje? Lógico. Deixa eu ver. Para, mãe. Vai, Lara, qual é a tua música? É do MC Brinquedo, Deixa Ela. Como é que é? Canta um pedaço aí. Para, Lara, canta aí. Ué, é muito top. Vai, canta aí. Para, 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 para. Deixa eu ver. Gente, Lara tem aqui, ó, tá querendo ser MC, tá? Deixa ela MC Brinquedo. Não pode tocar a música aí. Não, só pode tocar. Tá, gente, quer falar mesmo que eu gosto? Claro. Eu não sei, esqueci logo a música. Ó, essa. Agora é Lara, agora é o vídeo de Lara. Gente, deu um branco. Olha, a cara dessa debochada, mais uma vez eu vou vir diferenciado. Essa daqui ninguém pediu pra me fazer, mas o DJ vai essa morena passando. Pronto, deu, não se empolga. Eu tô abrindo assim. Não se empolga. A minha é... Cinco. Ah, ela tá aqui. Deu, deu, deu essa aqui, eu quero ver a Lara. Que bom dia. Número cinco. Quem foi a pessoa que te deu o pior beijo de todos? Digo. Bota um pino e sai, que não pode ficar fumando. Vai, Lara. Vai, Lara. Ah, eu nunca beijei ele. Vai, Lara, vai, vai. Gente, aqui eu quero ver a Lara responder. Vai, Lara. Ah, eu sinto muito assim, eu vou falar. Ah, vou falar. Agora vai, Flávio. Ah, uma guria, ela viu o canal, você viu? Então vai, fala. É, ela é muito fã do canal, eu não vou falar. Quem é? Não, a Lara falou. Vai falar. Vai falar. Vai, dá no meus bois. Vai, dá no meus bois. Ana. Ana, por que tu achou o beijo dela o pior do mundo? Ela tem bigode. Mano, com bigode, não dá pra fazer. Tá, e o bigode ela te espetou? Ela tem mais bigode. Espetou? Sério? Fechadinha. Isso é uma pessoa nervosa, cara. Fechadinha. Fechadinha. Fechadinha, gente. Vamos lá. Seis. Já brigou por causa de reality show? Queixo. Big brothers, reality show. Eu não. De férias com ex e tal. Nunca. Gente, de férias com ex, tipo assim, ó. O nome do bagulho é de férias com ex. Aí o ex chega a todo mundo, não acredita. Ah, não acredito. Então me dá uma raiva. Se o pessoal tá lá porque é de férias com ex, cara. Tá, mas é de férias com ex, é topzinha. Gente, quem quer que a gente faça um reality show aqui em família? Não esqueça de comentar aqui, porque a gente tá pensando muito em fazer. Que a Flávia ali nas intimidades. Flávia sentado, Flávia deitado, Flávia fazendo o Totô. Flávia fazendo tudo. Tudo. Assim, ó. É um reality show, uma câmera em cada canto. Só que tipo na hora do Totô, sabão, só ouvir um barulhinho. Outra mão de pontonete. Uau, 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 uau. Agora que você é tarde, né? Eu sou chata, querido. Eu sou chata. Vamos lá. Oito. Quem são os seus fixados no WhatsApp? Vou mostrar quem é o fixado do Flávia no WhatsApp aqui, gente. Para aí. Gente, do Flávia. Vamos lá. Vamos abrir o WhatsApp dele. Ai, meu Deus. Aqui, ó. É... Tem um coração. Ela é morena. Tem os lábios carnudos, tá? E está escrito meu amor, tá bom? E ela acabou de botar assim para ele. Que ódio! Mais! Ah! Vamos ver o da Laura. Ah, eu não vi ninguém fixado. O que significa que o Flávio não está só, tá? Então, quem tinha esperança com o Flávio, caiu por água abaixo. Eu tô comigo, eu tô comigo também. Ninguém fixado no mozão. Vai mostrar tudo o teu número dos contatos, Fih. Vai mostrar o número do mozão? Ai, meu Deus. Tá mostrando, já. Vai com amor. Não, não tá aqui. Só tá o nome, né? Vamos lá. Agora, essa eu quero ver. Pergunta número nove. Já ficou com alguém de segredo? Perfeito. Já. Agora tem que falar quem é a pessoa. Era segredo, agora não é. Tá, não. Para, né? Aí tu queres te mostrar. Se é segredo, não tem que falar. Já ficou com alguém de segredo, Laura? Quem não traga, Laura? Quem não traga, Laura? É eu das minhas adolescências da vida, assim, tá? Ela me contou, né? Ela me contou. Número dez. Qual foi a pior coisa que você já disse para um amigo? 26. Eu acho que a pior coisa que tu já fez para um amigo foi beijar a ex do amigo, né? Não, é a coisa que já disse, né? Ele era meu amigo, aquele bicho. Ah, tá. Então tá. Não, era teu amigo? Que amigo, Fê? Não tem amigo. Então fala aqui. Qual foi a pior coisa que tu já disse para um amigo? Eu não sei. Deixa eu pensar. Sabe, Laura? Fala aí, Laura. Fala aí, Laura. Abre o portão que eu vou quebrar tua cara. Só isso, né? Isso que é amigo, né? Se fosse inimigo, não precisa ser mais nada. Flávio não sabe. Flávio é muito sentimental, gente. Então ele não consegue, assim, falar... Sentimental? É sentimental. Flávio é emotivo. Flávio chora. Como é que é o Flávio chorando? Vou botar... Não, 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 não. Para que eu vou gravar depois. Isso, a luz. Gente, ó. Solta aí, editor, o Flávio chorando. Pronto, vocês já viram aí como é que é o Flávio chorando? Já gravei a... Ontem eu chorei, sabia? Chorou? Por quê? Foi de felicidade. Sabe, eu vou dar uma espalhada aqui, ó, para quem assistiu. Vai ficar muito louco, viu? Deu, deu, deu. Deu, caramba. O Rick morreu. Gente, vamos lá. Quem? Você acredita? O Rick morreu? 11. Morreu? Uma mania que todos consideram estranha. Ah, eu faço cafuné em mim mesmo. E dor mão de coxinha é com o traveseiro. Tu? Ah, todo mundo fala que é estranho. Mas eu não tô nem, tá bom? Mas eu vou continuar fazendo. Porque, tipo, quando eu mexo, eu falo, eu faço muito gesto com a cara. A sobrancelha não se junta, assim, a gente. Eu tô com raiva e daí dá pra ver as expressões. Eu não consigo disfarçar. E aí, as pessoas falam mais. Não dá pra mudar nem o meu rosto. Vamos lá. Próxima pergunta. Essa pergunta eu vou entregar. Eu vou entregar. Qual eram seus apelidos de infância? O apelido do Flávio. Olha, fala no meu vídeo primeiro. Não, não fala isso. Não fala isso. Chegou o meu, chegou o meu. Ô, mãe, tu tava fazendo cortar o vídeo. Não! Que chau-chau! Deixa eu ver. Não era chau-chau. Não fala isso, não fala isso. Claro, eu vou entregar. Eu queria me chamar de chega privado mesmo. Não vão. Era primeiro a pequeno, gente. É sério, mãe. É sério. Gente, o apelido dele era... E da Lara era... Gente, o que você faria se ficasse invisível por 24 horas? A Lara não gostou da parte do seu apelido ali, gente? Não, minha filha. Já tá se reconfondo. Gente, deu mó ruim. Eles brigaram, porque eu revelei o apelido deles. Eles ficaram brigando entre si. A câmera desligou. Faltou bateria. E agora já é tarde. Eu vim aqui finalizar o vídeo. Mas eu acho que super valeu a pena. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, deixa like nesse vídeo, gente. E até amanhã. Um beijo e tchau!